Essa parada do homossexual, de ter casos homossexuais ou casos até heterossexuais dentro da Rede Globo, isso favorecia casamentos, porque eu sei de histórias, por exemplo, como é, Mário Gomes, aquela história da cenoura do Mário Gomes, por exemplo, eu perguntei o Mário Gomes, estava eu, o Shaolin e o Mário Gomes no Camarim na Record, no programa do Tom Cavalcante, e aí a gente no Camarim e o Shaolin fazia, assim, tu tem coragem de perguntar, tu tem coragem de perguntar, eu disse, claro pô, vou perguntar, aí eu perguntei, eu disse, Mário, é verdade aquela história da cenoura? Aí Shaolin disse, ah, mas tu é doido, tu perguntou mesmo, tu é doido mesmo, Rocine, porra, aí Mário disse, calma, eu vou responder, é verdade, ele respondeu, cara, ele falou, o negócio é o seguinte, a Bete Carvalho, Bete Carvalho, Bete Faria, a Bete Faria, a Bete Faria, a Bete Faria era uma mulher bonita, daquela época, tal, jovem, direta, né, e a Bete teve, era mulher do diretor da Globo, Daniel Filho, e teve um caso com o Mário, o Mário era o galanzão da Globo na época, e tiveram um caso, e aí o Daniel Filho soube, e como não podia botar o Mário pra fora, porque o Mário tava numa novela arrebentando, né, o que ele fez foi plantar na imprensa que o Mário foi pego no hospital com a cenoura na bunda. E não foi verdade, cara, cenoura, na beterraba, todo mundo sabe disso, né, e ele contou essa história, cara, essa merda me ferrou, eu passei um ano, aí ele se separou da Bete, o Daniel, e ele passou um ano e meio vivendo com a Bete, eles viveram juntos, moraram juntos e tal, um ano e meio vivendo com a Bete, mas a carreira dele fez isso, né, por conta, mas como é essa história, a Bete enfiava a cenoura nele, era isso? Ele não contou isso, né? Não, porque eu sei que a história é verídica, porém ele não foi parar no hospital como a história chegou, né? Então conta essa história pra gente, pelo amor de Deus. Não! Eu sei que a história é verídica, eu tava, rapaz, eu tinha uma amiga que ela levava todo dia na bolsa, na cal, uns pepinos pro namorado, e aí eu falava assim... E fechava o pepino na bunda do cara? É, aí eu falava assim, não, tudo bem, mas ele te come direitinho? Come direitinho, o problema é que ele gosta do pepino. Falei, bicho, mas por que pepino e não um brinquedo? Era o pepino, a parada era o pepino. O cara era vegano, pô, vamos respeitar. E aí eu sei... Porque se o pepino doer, se ela fazia enfatia, né? Pô, não é cofinho não, pô. E aí eu acho que essa história do Mário, assim, eu sei de fontes, não por ele, mas que era real, ele gostava, mas não é o fato do cara ser real. Ele não confessou isso pra gente, né? No próprio filme Cidade de Deus, tem um momento que fala sobre isso, já viu? Você não viu... Se não, tem um momento lá que a mulher tá lavando a louça e ela fala bem assim com a outra mulher. Então, deve até doer, né? Dora um pouquinho nas primeiras vezes. Mas depois vai que é uma beleza. Mas tem que ter uma banana. Pra que, banana? Vamos lá, minha filha. Você não conhece as coisas boas da vida, né? Você pega uma banana, aí tu esquenta ela um pouquinho, aí tu enfia na xereca. Manda ele meter atrás. Hum, parece que você vai voar. A mulher é do Cidade de Deus, ela dá esse negócio. Eu não lembro dessa cena não, cara. Porque, rapaz, a zona erógena do homem é o períneo, é ali entre o ânus e o... É a costura. É a costura. É a costurinha, é a costurinha. A zona do agrião. Rapaz, uma linguadinha ali, meu amigo, e até o cabelo do... Então, você imagina a cenoura. Você é a linguadinha, você é a cenoura e tal. Então, a mulher que hoje sabe fazer isso bem feito, ela segura o ânus e pronto. Verdade, verdade, verdade. Não é, meu amor? Não é verdade? Tá assistindo. Mas, então, essa história do Mário, acho que foi além, né, de que ele foi parar no hospital e tal, mas não foi isso. Mas, enfim, se ele gosta de cenoura ou não, o problema é dele. Mas isso deve ter sido maldade, realmente, do Daniel por estar sendo traído. Seja feliz logo. Nunca esqueça disso. Abraço. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.